E aí, Bob Guerreiro, vou dar uma dica aqui pra vocês aí, que tem um monte de gente aí que não entende do assunto, só fica falando besteira. Aqui é o motor de um Renault, 3 cilindros. Só pra vocês terem uma ideia, esse motor é descartável, que a fábrica recomenda uma montadora e você botar logo outro, né? Aí o dono do carro, a maioria aí não tem condição de dar 10 mil ou 12 mil no motor de um carro, aí tem que mandar pra retífica. A retífica faz o serviço de planagem, pode cortar o eixo sim, mas a própria retífica não dá garantia. A retífica não dá garantia desses motores 3 cilindros, por quê? Porque não é aconselhável fazer retífica. Você tá entendendo? Aí, no caso, se a montadora não dá garantia, quer que o cara bote outro motor e a retífica, e por que que o mecânico vai ter que dar garantia? Me diga, só porque o dono do carro quer, sendo que já é algo que não é aconselhado fazer pela própria montadora. Aí tem uns caras aí que ficam, ah, o cara não quer fazer motocic, se a retífica não dá garantia do serviço, como é que eu vou dar garantia do meu? Me diz aí, não, me fala aí, não, me diga aí, meu amigo velho, que você é o bambambá, aí vai no comentário aí, dizendo que, hein? Como é que eu vou dar garantia? Se a retífica quase toda, tiro dela da reta, aí eu vou deixar o meu. Me diga, agora eu vi mesmo. Você não procurar o que fazer, rapaz, e deixar quem sabe trabalhar de mão, desocupado. Você não procurar o que fazer, rapaz, e deixar quem sabe trabalhar de mão. Eu vou...